Antes de mais nada, boa noite. Tô atrasada, desculpem. Eu acabei de falar ali que eu odeio o palestrante que dá a desculpa de que tá caótico o São Paulo, mas tá realmente caótico o São Paulo. Então eu saí da Vila Olímpia, que é onde eu trabalho, faz mais ou menos uma hora e meia. Mas enfim, bora lá. Pra dar uma contextualizada, quem já conhece blockchain e criptomoedas aí? Quase todo mundo. Essa pergunta, essa resposta tem mudado pra cada vez mais durante minhas apresentações. Quem conhece Ethereum, que é uma criptomoeda que não é um bitcoin e sabe mais ou menos as diferenças das duas? Beleza. Hoje a gente vai falar de blockchain, que é a tecnologia que tá por trás das criptomoedas. Pra entrar em blockchain, eu vou falar um pouquinho de criptomoedas, só pra ninguém ficar perdido. E aí a gente vai falar do mais legal pra mim, que são as disrupturas que o blockchain pode trazer pra gente. Então o que a gente consegue fazer com ele na prática, que não só ganhar dinheiro. Porque tem um monte de coisa que dá pra fazer, que tá relacionada a ganhar dinheiro, mas não é exatamente isso lá no fim. Eu falo muito rápido. Então se eu estiver falando muito rápido, vocês acenam pra eu entender que tem que ir mais devagar. E eu falo pra caramba. Então se eu estiver falando muito e não estiver dando pra entender, vocês acenam também. Eu não me importo que vocês perguntem no meio da apresentação. A gente tentou deixar um tempinho lá no final pra fazer isso. Mas se vocês quiserem ir perguntando durante a apresentação, pra mim não tem problema. Só levantar a mão que alguém da equipe da Campus leva o microfone, enfim. Como a gente tá em pouquinho, acho que nem precisa disso, talvez. Quem eu sou? Eu sou aquela pessoinha ali que quando some o olho dá risada. Quando dá risada o olho some. E aí acho que pra explicar um pouquinho da minha vida, vale a pena entrar lá em 2014. Que é quando eu entrei na faculdade. Eu tenho 22 anos. Então eu entrei na faculdade em 2014. Tinha 17. E aí eu fui cursar Engenharia Ambiental na Unesp de Presidente Prudente. Nessa época eu achava que eu nunca ia gostar de nada que tivesse tão a ver com tecnologia como cripto. Eu tinha certeza que eu queria seguir carreira acadêmica numa área que não tem nada a ver com criptomoeda. Eu queria estudar solo. Queria estudar como reconstruir solo que foi poluído por alguma coisa. Aí entrei na Unesp, Engenharia Ambiental. Fiz pesquisa. Fiz pesquisa na FAPESP e tal. Fui fazer minha pesquisa fora do país e eu descobri que eu odeio carreira acadêmica. Que ser pesquisadora é muito difícil. Que é um mundo muito devagar. Onde as coisas demoram pra acontecer e tal. e aí fazer Engenharia Ambiental deixou de fazer sentido na minha vida. Tipo, se eu não fosse ser pesquisadora, já não fazia tanto sentido fazer esse curso. E aí eu resolvi mudar de curso. E vim fazer Engenharia de Gestão na Federal da BC, que é onde eu estou até agora. Não sei se eu vou sair de lá um dia na vida, mas estou lá por enquanto. E aí mudou tudo, né? Porque a Federal é uma faculdade muito diferente do que das outras faculdades no sistema e tal. e é em São Paulo. Então eu estava no interior, numa cidade universitária que vive em torno da faculdade e vim pra São Paulo onde 80% das pessoas trabalham e estudam ao mesmo tempo. Eu também fui trabalhar e estudar. Meu primeiro trabalho foi numa multinacional. Trabalhei na Lexmark, aquela que faz impressora, sabe? Trabalhei lá, fiz estágio por um ano. E aí eu descobri que eu não gostava tanto assim de multinacionais. E aí eu decidi fazer um programa que chama Gama Experience. Alguém já ouviu falar do Gama Experience? É um programa de uma empresa que chama Gama Academy. E você passa por um treinamento pra trabalhar no mercado de startup e tal. Muito legal. Super indico pra todo mundo. Eu fiz o Gama Experience. Amei. Achei que era a minha cara demais trabalhar com negócios, startup e tudo mais. E aí saí da Lexmark pra ir trabalhar na própria Gama. Então eu trabalhei na Gama Academy, que é a empresa que faz o Gama Experience, por quase um ano. E aí foi lá que eu conheci a Foxbit, que foi meu primeiro contato com criptomoeda. Então se vocês pensarem, até tipo março de 2017, eu não fazia ideia que existia alguma coisa chamada criptomoeda ou alguma coisa que fosse dinheiro que não está no banco, cartão de crédito, cartão de débito. E cheque. Então eu não fazia ideia que existia alguma coisa fora disso. No Gama Experience, enquanto você é treinado pra assumir uma posição no mercado digital e tal, você tem contato com várias empresas desse mercado. Então você trabalha com problemas reais dessas empresas. E aí a Foxbit era patrocinadora do Gama Experience na época. E aí a primeira tarefa que eu tinha no Experience era pensar como a Foxbit podia ter mais clientes. por que ela não conseguia crescer tão rápido mais se criptomoeda estava crescendo no mundo. Daí eu conheci criptomoeda, conheci a Fox, me apaixonei loucamente, comprei meu primeiro Bitcoin. Tipo assim, do tempo que eu conheci Bitcoin ao tempo que eu me apaixonei por Bitcoin, foi tipo uma semana. Me apaixonei loucamente, comecei a estudar muito isso. E aí desde então não parei de estudar isso. Em janeiro de 2018, eu saí da Gama em dezembro de 2017, e em janeiro de 2018, eu fui para a Foxbit trabalhar como PO do Foxbit Educação. Eu já tinha muito contato com a galera da Fox, eu conheço sócios, tenho uma das minhas amigas pessoais na vida, a sócia é a Nath, que é diretora jurídica lá. E aí quando eu saí da Gama, ela falou, meu, tem um projeto aqui que é muito sua cara para você tocar, que nada mais é do que levar educação sobre criptomoeda para uma galera. Então expandi essa ideia de cripto no Brasil. E aí eu achei animal, fui para lá, fiquei pouquíssimo tempo, que pareceu uma eternidade. Então eu fiquei seis meses na Fox, porque depois Foxbit Educação tomou outros rumos, enfim, hoje ele chama Foxbit Lab e é totalmente diferente do que ele era quando eu estava lá. E aí lá eu me apaixonei por outra coisa que tem muito a ver com a minha vida agora, que é o Ethereum. Então até eu entrar na Fox, eu conhecia de cripto, eu estudava mercado, já não tinha só Bitcoin, mas eu ainda via criptomoeda muito como uma coisa de comprar e vender, que a gente vai ficar rico com isso. Eu não entendia muito a tecnologia por trás disso e o quão incrível, o quanto de coisa incrível a gente podia fazer com isso. E aí lá na Foxbit, toquei o Educação por um tempo, dei alguns rumos para ele e desde então estudo Educação para caramba. Hoje trabalho em uma startup que se chama Beta e a gente é um sistema de educação e recrutamento e quer usar blockchain muito, muito, muito em breve. Geralmente, eu coloco o preço do Bitcoin em todos esses tempos. Então, o preço do Bitcoin em 2014, 2015, março de 2017. Mas aí estava ficando muito melancólico, porque em algum momento ele era muito caro, hoje ele está muito barato e aí eu parei de colocar isso na apresentação para não assustar a galera. Só falando, antes deixa eu só tirar minha blusa que eu estou com muito calor. Agora eu vou só desabotuar essa porque eu continuo com calor. Agora já dá. Eu trouxe um pouquinho de alguns números do mercado brasileiro de criptomoedas só para vocês terem dimensão do que é negociar a cripto no Brasil e de como a gente está nesse mercado hoje. A gente já tem mais que 1,5 milhões de investidores. Então, é investidor para caramba. Muito mais gente que investe em cripto do que na B3. A gente já tem mais de 20 bilhões de reais transacionados. Se eu não me engano, o número do ano passado, só de 2018, é 7 bilhões. Alguma coisa entre 7 e 8 bilhões. Em 2017, é 20% a mais que isso. Então, tipo, 10 bilhões para a conta. E a gente já tem mais de 30 empresas que trabalham com Bitcoin. Essas empresas, elas são desde corretoras, no sentido de empresas que trocam moeda fiat, tipo real, por criptomoeda, até empresas só de criptomoeda. Então, troca uma cripto por outra, passando por empresas onde você consegue fazer pagamento de boleto com Bitcoin ou coisa do tipo. Então, é um mercado diversificado, tem coisa para caramba nele. Só de corretora, assim, tipo a Foxbit, é, se eu não me engano, existem 35, 36 grandes, né, que operam hoje. 20 e pouco dessas foi criada o ano passado. Então, notem que o fato do Bitcoin estar caindo não faz com que negócios com ele parem de ser criados. E a gente teve aí, tipo, mais da metade das corretoras que existem no Brasil hoje criadas no último ano. Um dado do Fórum Econômico Mundial de 2017 diz que 10% do PIB global vai estar armazenado em blockchain até 2027. Isso significa que em 10 anos, agora menos que 10 anos que a gente está entrando em 2019, a gente vai ter 10% do PIB do mundo, então, tipo, de todo o dinheiro do mundo armazenado dentro de um blockchain. Se ele está armazenado dentro de um blockchain, significa que ele vai estar em criptomoeda. Até aqui está tudo bem? Alguém está com dúvida? A cara de vocês está muito tipo dúvida, assim. Tá. Mas, no fim, quanto vale um Bitcoin? Quanto está valendo um Bitcoin hoje, vocês sabem? É eu que trouxe Bitcoin porque é a moeda mais, que a gente mais fala. Vocês sabem, mais ou menos, assim? Alguém chuta? Não vale olhar. Não, se for olhar, está fácil, pô. hoje um Bitcoin, hoje mesmo, assim, eu peguei esse número enquanto eu estava no Uber e vindo para cá. 13.691 reais, 3.630 dólares. Isso já foi, tipo, muito mais. Em dezembro, janeiro dos anos passados, ele bateu, tipo, 70 mil reais. Então, ele caiu para um caramba, assim. É muito triste para quem tem dinheiro investido e não conseguiu vender ou não consegue trocar, ou então ver o Bitcoin só como uma coisa de ganhar grana. Quando a gente para para olhar o market cap de todas as criptomoedas, então, se eu pegasse todas as criptomoedas que existem, são, tipo, mais de mil, a gente fala muito de três ou quatro, mas no mundo existem mais de mil criptomoedas. Se a gente pegasse todas elas e transformasse essas criptos em dinheiro, tipo, em dinheiro fiat, em dólar especificamente, a gente teria 120,83 bilhões de dólar. É muita grana, tipo, é muito dinheiro. E aí, só para deixar também, de novo, todo mundo nivelado, o que é um Bitcoin? Você tem várias definições aqui, desde definições, tipo, muito técnicas, que nem eu entendo direito ainda, até definições muito simplórias, tipo, dinheiro digital, e aí eu trouxe uma que é meio que intermediária. Então, ele é um sistema de dinheiro eletrônico que funciona sem a necessidade de um intermediário. Pensem que ele está dentro de ativo, dentro, tem ativo digital, criptomoeda e Bitcoin. Ativo digital. Pensem que um ativo é uma coisa que tem valor, tipo, gera riqueza. Um ativo digital é uma coisa que tem valor, gera riqueza e é digital, então ele não é tangível. uma criptomoeda é um tipo específico de ativo digital que roda dentro de um sistema chamado blockchain, entre outras infinitas definições. Simplificando, tudo é isso. E aí o Bitcoin é uma das milhares de criptomoedas que existe. Para ser um Bitcoin específico, tem algumas coisas que são importantes, tem algumas coisas que definem o Bitcoin e aí ajudam a gente a estudar mais isso. Então, ele é escasso por autenticidade, então vão existir no mundo 21 milhões de unidades de Bitcoin. Vocês já tiram a casa de papel? Bem no comecinho, o professor fala que o roubo da casa de papel não é um roubo super grave, porque eles estão roubando a casa da moeda e a casa da moeda decide o quanto ela imprime de dinheiro, certo? Pensem que no Bitcoin não poderia acontecer isso. Para que ele fosse justo aos olhos dos criadores, que a gente não sabe até hoje quem criou, mas enfim, aos olhos de quem escreveu o white paper da moeda e programou a moeda, para que ela fosse justa, ninguém podia decidir quantos de Bitcoin existir no mundo aleatoriamente. Tipo, eu não podia chegar em 20 milhões e agora decidir que eu ia ter mais 20 milhões, porque isso faz com que a moeda perca valor. Então, quando um governo desvaloriza uma moeda, ele imprime aquela moeda demais, se a gente imprimisse tipo, se cada um aqui, se só ela tivesse uma cédula de 100 reais e o resto de nós não tivesse nada, ela ia ser muito rica. Se todo mundo tivesse 60 células de 100 reais, o que ela tem não ia fazer diferença nenhuma, porque ela tem um tantão, porque a gente também tem um tantão. Então, isso desvaloriza a moeda. Então, o Bitcoin, ele é escasso por autenticidade. Ele foi feito para ser negociado peer-to-peer. O que é isso? Sem a necessidade de um intermediário. Então, quando pensaram nele, a ideia era que eu pudesse passar Bitcoin para ele sem que ninguém se envolvesse nesse processo, da minha carteira direto para a carteira dele. Hoje, não é tão assim que funciona, então, a gente sabe que a maneira mais fácil de comprar Bitcoin através de uma exchange, e a exchange é um intermediário. Então, hoje é mais difícil eu passar direto para ele, mas a ideia é que ele fosse assim. Ele é criptografado, e aí eu vou falar um pouquinho mais da criptografia dele quando a gente entrar em blockchain, mas pensem que algo criptografado, uma mensagem criptografada, é uma mensagem que tem, sei lá, meu nome, Marjorie, e aí eu criptografo ele para que só algumas pessoas consigam entender que ele é Marjorie. Então, eu criptografo ele de alguma forma, e aí só quem tem uma senha, por exemplo, vai conseguir descriptografar e entender o que está escrito. E aí eu vou falar um pouquinho mais, isso não é nenhuma novidade gigantesca, a criptografia existe há tipo, uma infinidade de anos, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais do porquê a criptografia do Bitcoin é tão legal e específica. Ele foi feito para ser global, então, quando a gente fala que Bitcoin tem muito a ver com globalização e futuro, é porque se eu for transferir um Bitcoin para você que está aqui na minha frente ou para o meu namorado que está lá no Japão, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou pagar o mesmo tanto de taxa ou demorar o mesmo tanto de tempo, ele não tem essa barreira física. E ele nasceu para ser descentralizado. Então, pensem que ele nasceu para que nenhuma instituição pudesse controlá-lo. Nenhuma casa da moeda, nenhuma empresa, nada. E aí, estou apontando para o lugar errado, vocês vão me perguntar do blockchain, tipo, qual é, beleza, falamos de cripto, mas por que o blockchain é tão importante? Também trouxe uma definição que é mediana, nem muito técnica, nem muito nub. Então, a gente pode colocar o blockchain como um banco de dados público e descentralizado que possibilitou a criação de um sistema de dinheiro peer-to-peer, seguro e livro de interferência. Então, pensem que antes do bitcoin, várias pessoas tinham tentado criar um sistema de dinheiro, algum jeito de transferir dinheiro um para o outro pela internet de maneira segura. Mas por que isso era tão difícil? Porque na internet as coisas são muito fáceis de serem copiadas. Então, eu posso mandar um e-mail para você e aí copiar esse e-mail e mandar para todo mundo. Então, era difícil achar um sistema que vizesse com que eu só conseguisse transferir isso de maneira única e segura. E é aí que entra o blockchain. Se a gente pegar a transferência, a tradução literal da palavra, é como se ele fosse uma cadeia de blocos. Então, pensem que cada bloquinho do blockchain junta um tanto de transação que foi feito. Eu passei dinheiro para ele, que passou para ele, que passou para ela. Aí a gente junta essas transações dentro de um bloco e encadeia esses blocos com uma criptografia específica. E aí que é o mais legal da criptografia do bitcoin. O Satoshi Nakamoto, que é o cara que criou lá todo o sistema por trás da moeda, ele conseguiu fazer com que cada bloquinho do blockchain tivesse uma coisa que a gente chama de hash. Que eu não vou entrar em definição porque é muito técnico. Mas é como se fosse um códigozinho que está naquele bloco e está nos blocos posteriores. É usado para a criação dos blocos posteriores. E aí, para que eu consiga fraudar um bloco, mudar alguma transação, então no bloco está escrito que eu passei dinheiro para você. Para a gente apagar isso e sumir com esse dinheiro, sumir com essa prova de que eu passei dinheiro para você, eu tenho que mudar todos os hashes dos blocos que vieram antes. E aí, hoje a gente não tem poder computacional suficiente para fazer isso e aí faz com que o bitcoin, 10 anos que ele exista, ele nunca tenha passado por uma fraude de roubo de dinheiro, por exemplo. E aí, por que o blockchain é tão revolucionário? Porque ele conseguiu criptografar as coisas dessa maneira. Lá a gente consegue dar acesso para todo mundo, ver a informação de uma maneira criptografada. Então, embora todo mundo consiga ver o que está no blockchain, ver as transações com criptomoedas, eu não consigo ver que a Marjorie passou para a Adriana. Eu sei que alguém passou para alguém, mas eu não entendo quem é a Marjorie, quem é a Adriana. É mais complexo que isso para dar segurança para as pontas. E aí, coisas surgiram em cima disso. Então, coisas surgiram em cima dessa tecnologia que é o blockchain. Uma delas é as criptomoedas que a gente já falou. Então, Bitcoin, Ethereum, estou olhando para o lugar errado. Bitcoin, Ethereum, mais um montão de coisa. Então, hoje a gente tem mais de 1.600 criptomoedas em circulação no mundo. E aí, a gente tem um market cap de 120 bilhões. Já tinha falado isso para vocês. Se a gente vender todas as criptomoedas que existem, a gente vai chegar em 120 bilhões de reais. E aí, tem um fora criptomoedas mais três coisas. Três aqui que se desmembram em um monte, mas que a gente vai falar de três hoje. ICOs, tokenização de ativos e soluções em blockchain. Quem sabe o que é uma ICO? Não? O termo vem de derivado de IPO. IPO, tipo, fazendo um basicão aqui, é quando uma empresa abre a operação dela para ser vendida na Bolsa de Valores. Então, eu tenho uma empresa que é muito lucrativa e aí, eu quero vender ações dessa empresa numa Bolsa de Valores. Vou lá e abro uma IPO. A ICO é, eu tenho um negócio ou uma criptomoeda nova ou algo desse tipo e aí, eu quero vender ativos e aí, eles podem ser criptomoedas, eles podem ser ações, eles podem ser várias coisas dentro, para todo mundo comprar através de um blockchain. em 2017, o mundo fez 5,35 bilhões de dólares em ICO. Então, esse sistema de abrir sua empresa para vender rendeu aproximadamente isso. Esses são números de ICOs públicas e algumas mistas públicas e privadas, porque tem dinheiro que rola dentro de uma blockchain privada, tem ICO que funciona dentro de uma blockchain privada, e aí é mais difícil entender quais são esses valores sem estar dentro dos negócios. Em 2018, foram 12 bilhões, esse número é de outubro ou novembro de 2018, então, na verdade, foi um pouquinho mais e aí, eu trouxe dois casos de ICOs grandes que funcionaram. O Telegram, vocês sabem o que é o Telegram, aquele aplicativinho de mandar mensagem e tal. Em 2018, não sei se 2017 para 2018, eles resolveram fazer uma ICO para criar uma moeda do Telegram. Então, eles iam ter tipo uma criptomoeda própria e essa criptomoeda própria ia ser usada dentro do aplicativo e tal. E aí, eles arrecadaram 1,7 bilhões. Na época, foi o maior número, o maior valor em ICO arrecadada no mundo. E aí, foi batido depois pela EOS, que é um sistema melhor que o Ethereum. Eu perguntei quem sabia o que era Ethereum e aí, algumas pessoas falaram que sabiam, outras que não. Então, vou dar uma explicação rapidinha. pensem que o Bitcoin existe e roda dentro de um blockchain, mas ele tem algumas restrições. E aí, são restrições técnicas que acho que não vale abrir para todo mundo. Mas são restrições técnicas que fazem com que seja difícil criar soluções lá dentro. Então, você consegue transferir dinheiro de uma maneira simples, mas não consegue fazer muito mais que isso. Mas, quando a gente pensa num sistema que elimina intermediário, ele pode fazer muito mais coisa do que transferir dinheiro, certo? Então, quase tudo que a gente tem que envolve intermediário hoje pode ser automatizado por um sistema que elimina intermediários e aí a gente economiza, ganha segurança, enfim. O Ethereum é uma plataforma, uma tecnologia que nasceu para isso. Ele possibilita a criação do que a gente chama de contratos inteligentes, que são nada mais, nada menos que acordos que vão se concretizar automaticamente quando alguma coisa X acontecer. eu sempre uso um exemplo que é assim, pensa que eu vou apostar com algum de vocês se vai chover amanhã ou não. Então, tipo, eu falo que vai chover, você fala que vai chover e a gente aposta uma grana. Eu aposto 20 reais que vai chover, você aposta 20 que não vai chover. Para que tudo funcione, a gente não os conhece, você é uma pessoa que é X, eu encontrei aqui na campus e eu também e a gente fala isso. Aí a gente não os conhece, mas a gente conhece uma pessoa em comum, que é a Juliana. Então, a Juliana é minha amiga, a Juliana é sua amiga e aí a gente quer apostar uma coisa, mas não se conhece e aí a gente fala, bom, temos a solução. Todo mundo entrega o dinheiro para a Juliana, eu entrego os meus 20 reais para a Juliana, você entrega os seus 20 reais para a Juliana e aí a Juliana passa o valor de quem ganhar um para o outro. Então, se eu ganhar, a Juliana me dá 30 reais, que é o meu dinheiro, mas uma parte do seu. Se você ganhar, ela te dá 30 reais. Os 10 que sobram, a Juliana vai ficar para ela porque ela intermediou essa negociação. Aí a gente espera o amanhã chegar, se choveu, eu ganho, se não choveu, vocês ganham e a Juliana ganha a parte dela porque intermediou a relação. Com um contrato inteligente, que é um contrato que se autoexecuta quando alguma coisa acontece, a gente podia programar de alguma forma para que, a gente podia construir um software e aí esse software ia. eu ia falar que vai chover e dá colocar lá 20 criptomoedas que vai chover e você que não vai chover e colocar lá 20 criptomoedas que não vai chover. Esse software automaticamente ia sincronizar com o negócio do tempo lá com a meteorologia e aí se chovesse automaticamente esse dinheiro vinha para a minha conta ou se não chovesse automaticamente ia para a sua. Então, é um contrato que vai executar alguma coisa pré-estabelecida. Nesse caso, a gente pré-estabeleceu que se chover eu ganho, se não chover você ganha. pensem aí talvez tarefa de casa o quanto de coisas dá para a gente pré-estabelecer e automatizar com um troço desse. Quase tudo na vida. Quando eu comecei a pensar em contrato inteligente hoje eu acho que quase tudo na vida dá para automatizar com ele. E aí o Ethereum consegue fazer isso. Então, ele é uma plataforma que possibilita a gente programar estes contratos. Uma plataforma não, ele é uma tecnologia. Ele tem um blockchain que possibilita que faz com que a gente consiga programar estes contratos. E aí o EOS que é a maior ICO que a gente já teve na história, a maior arrecadação, ela faz com que a ideia dos caras era produzir um Ethereum ainda mais potente. Então o Ethereum já faz com que a gente consiga fazer um monte de coisa. No final eu trouxe algumas aplicações que rodam nele, como exemplo. E o EOS ia ser ainda mais potente e fazer com que a gente conseguisse mais coisa. vocês vão ouvir muito, assim, muitão, que ICOs são uma puta furada e que nunca dá certo, porque os projetos que são financiados nunca vão para frente. E em partes é verdade. Alguns dados dizem que em 2017, tipo, 70% do dinheiro arrecadado, então 70% desses 5,35 bilhões aí que foram arrecadados, não foram usados para a construção dos projetos. Então é verdade, tem um monte de projetos que arrecada a grana e aí depois não dá continuidade no negócio. Mas tem um monte que arrecada a grana e de fato dá continuidade e aí isso é super legal. Tokenização de ativos. A gente falou lá que ativo é uma coisa que tem valor, certo? E hoje, aí eu uso outro exemplo sempre que, pensem como vocês, eu tenho um carro e eu quero vender esse carro. O que eu faço para vender esse carro? Eu procuro uma agência de carro que vai, tipo, me ajudar a vender ele. Eu procuro, aí vai ter o cara da agência que vai me ajudar a vender. Aí na agência vai ter um cara que vai entender quanto o carro custa comigo, outro cara que vai entender quanto as pessoas estão dispostas a pagar no meu carro e aí quando a gente fizer essa venda eu vou ter que ir lá no Detran, transferir o documento do meu carro para outra pessoa e tudo mais. Um processo que envolve um tantão de intermediários. A tokenização de ativos é transformar o meu carro num token. Então, pensa que nem... Como se o meu carro fosse um token digital e aí quando eu vendo o meu carro, ao invés de ir lá no Detran e fazer e passar todo o documento do meu nome para o nome da pessoa que comprou, eu vou transferir o meu token da minha carteira para ela. Então, é como se o documento fosse uma coisa digital e eu conseguisse transferir o meu documento para outra pessoa. Sem todos os intermediários do mundo, sem toda a burocracia do mundo. Isso é tokenização de ativo. Então, o WorkRoads falou que a tokenização representa a capacidade de transformar algo existente em uma unidade digital, mas com muita segurança e passível de ser transacionado. Então, é seguro porque graças à criptografia lá do blockchain, ninguém vai conseguir roubar o meu carro, então ninguém vai conseguir tirar ele da minha carteira, tirar ele da minha posse, sem que eu autorize com a minha chave privada, mas ainda assim vai ser mais fácil de eu transacionar ele, de eu passar ele para outra pessoa, desde que ele seja tokenizado como ativo. E aí, a última coisa que acaba juntando um tantão das outras coisas, são as soluções criadas em blockchain. Eu falei que o Ethereum, ele veio para fazer com que a gente conseguisse usar o blockchain, não só para transacionar dinheiro de maneira segura, mas para fazer outras coisas, criar outras coisas, criar outras soluções, eliminando intermediários. E aí, eu trouxe algumas dessas soluções para vocês entenderem o que é. Estou indo para o lugar errado de novo. Alguém conhece uma empresa que se chama Original Mind? É? Conhece? É de lá? Não é? Porque daí você já ia falar, vem aqui, então fala melhor que eu. Porque eu já estava em uma palestra e tinha uma pessoa do Original Mind. A Original Mind, ela é uma empresa que eu não gosto de comparar ela com cartório, porque daí eles sempre brigam comigo e falam que os cartórios odeiam eles porque a gente fica comparando com cartório. Mas pensem que hoje, para reconhecer firma de um documento, eu tenho que ir até o cartório, daí o cara do cartório vai comparar a minha assinatura com uma assinatura que ele já tem minha lá e falar que é verdade, a minha assinatura de fato existe. A Original Mind ajuda a gente a dar validade para as coisas sem ir lá e reconhecer a firma delas presencialmente. Então, lembra que eu falei que o que está registrado no blockchain não pode mudar, certo? A criptografia dele faz com que uma vez que eu registrei uma coisa lá, para eu registrar outra coisa eu precise fazer um processão assim de fraude que a gente não tem memória computacional para fazer hoje. A Original Mind registra coisas em blockchain. Então, eu posso registrar ao invés de ir lá e reconhecer firma de um documento eu posso ir no blockchain e registrar esse documento. E aí eu não preciso de ninguém para reconhecer a firma dele porque uma vez que eu registrei ele da maneira que ele está eu não posso alterar isso. Então, eu não posso fraudar isso mais dentro do blockchain. E aí eu economizo um monte de coisa e elimino intermediários. Hoje já tem umas que eu conheço duas ou três faculdades e empresas que dão curso que registram os diplomas dentro de um blockchain através da Original Mind. Então, no Fox Beach Educação a gente fazia isso. Ah, você fez um curso com a gente e aí a gente vai registrar o seu certificado dentro do blockchain. Então, mesmo se você perder ele na vida, se alguém falar que você não tem, vai estar lá registrado que sim, você tem o seu certificado porque a gente registrou no blockchain e ninguém vai conseguir mudar isso. A Everledger é uma empresa, ela não é do Brasil, ela é mundial. E aí, o que ela faz? Ela, pensem na cadeia de diamante. Não sei se vocês sabem, mas diamante é uma das, a produção, extração, venda de diamantes é uma das coisas que mais escraviza no mundo porque os caras lá nas minas de diamantes que são muito longe é muito difícil ter controle do que os caras extraem, então, do que os funcionários extraem e aí isso abre um monte de porta para escravizar os caras de um jeito absurdo. O que a Everledger pensou em fazer? é registrar todo o processo desde a extração do diamante até a venda dele para que essas fraudes não fossem mais possíveis. Então, para que eu só conseguisse comercializar diamantes que vieram de uma extração correta, para que a gente conseguisse burlar e o processo de fraude. Então, quando um diamante é extraído em uma mina que de fato tem todos os registros certinho, ele é registrado dentro de um blockchain da Everledger e aí, toda vez que você for comprar, por exemplo, um diamante, você consegue consultar no blockchain tudo que passou, de onde ele veio. Então, você tem ele desde a extração até o dia que ele chegou lá para o cara lapidar, até da lapidação, o dia que ele chegou na joalheria para vender, se ele foi vendido para uma pessoa antes, quem comprou ia até chegar em você. Então, você consegue criar mecanismos de não fraude, de antifraude usando o blockchain. a Scribe é uma empresa que consegue te dar, te passar, pensem que hoje, para a gente reconhecer, tipo, eu fiz uma música e aí, eu preciso ir lá e registrar essa música num cartório para que, se alguém usar minha música ou roubar minha música, eu receba direitos por isso, receba dinheirinhos por isso. A Scribe faz isso dentro de um blockchain. Então, você fez uma música, um filme, uma foto, uma ilustração, você registra isso dentro de um blockchain e aí, você consegue provar que aquilo é seu porque você foi o primeiro a registrar e aí, se alguém usar de uma maneira indevida, sem te contar, você vai ficar sabendo disso, porque estava lá registrado no blockchain, você consegue provar que é sua. A Starlab também é uma empresa brasileira, ela começou criando soluções em blockchain, então, você tinha um problema, chegava lá para conversar com os caras e aí, eles te ajudavam a criar soluções que envolvessem blockchain para resolver o seu problema e hoje ela é uma das empresas mais legais para estudar o tema, então, eles têm altos cursos interessantes para blockchain, tanto para quem quer saber na vida, quanto para quem quer programar dentro de blockchain, quem quer criar esses sistemas e negócios dentro de blockchain. E a Status, hoje, ela deu uma mudada, ela não funciona da mesma forma de como ela foi criada, mas ela foi criada para ser uma rede social que beneficia, uma rede social não, um navegador que beneficiava a galera que usava a Status de acordo com as propagandas, então, pensa hoje, alguém aqui faz marketing, trabalha com isso, ou coisa do tipo? Hoje, como funciona, tipo, no Facebook, por exemplo? Eu quero que vocês vejam a propaganda da minha palestra, eu pago para o Facebook e aí o Facebook vai exibir isso para vocês, para o público selecionado e tal. A Status queria que o público ganhasse pelas propagandas que estão sendo exibidas para ele. Então, assim, meu, se eu que estou vendo a propaganda do seu negócio, nada mais justo que eu ganhar por isso e não o Facebook, que é o intermediador dessa propaganda chegar até mim. Então, eles criaram um sistema, uma rede, onde eu conseguia anunciar coisas e chegar a algum público e aí, tudo que era exibido para mim de forma paga era contabilizado um tantinho para a minha carteira no blockchain. Então, eles usavam blockchain, eu colocava um tanto em blockchain, as coisas eram exibidas para mim e quanto mais eram exibidas para mim, mais eu ganhava por aquilo. Eu acho que é isso, acho que eu falei de todos os negócios daqui, não sei se deu para ter um panorama do que a gente consegue fazer com blockchain que não é criptomoeda e aí, agora eu queria super ouvir perguntas de vocês, saber se vocês sabem de outros negócios que eu não sei. Aqui, opa, aqui, aqui está meu nome, meu e-mail, meu LinkedIn para quem quiser falar comigo depois. Temos cinco minutos para perguntas e aí depois eu posso ficar mais um tequinho para vocês fazerem perguntas mais discretamente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, quando vocês não perguntam é muito triste. Nada? Está bom, quer perguntar? Quer perguntar também? Aê, é assim que eu gosto, quero ouvir as perguntas de todo mundo. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Eu não cheguei no começo da palestra, mas eu queria tirar uma dúvida. Você acha que ainda hoje vale a pena investir não só em criptomoeda, mas como no caso no Bitcoin? Ou você acha melhor ele começar com uma moeda com valor mais baixo ou algo do tipo? Eu acho que isso vai muito do para que você quer investir em criptomoeda, tá? Aí, falando totalmente como Marjorie, eu não acredito que o Bitcoin vai voltar, vou sentar aqui que acho que todo mundo vê melhor, que o Bitcoin vai voltar a valorizar o tanto que ele já estava valorizado nos próximos dois anos, pelo menos. Eu não acredito que o Bitcoin vai bater 70 mil reais nos próximos dois anos. Mas hoje, eu acredito que o Bitcoin, o Bitcoin não só o Bitcoin, as criptomoedas de maneira geral, elas não são usadas só como ativo financeiro. Então, o que está por trás delas é muito mais legal. E aí, cada vez mais a gente tem negócios sendo construídos em cima de blockchains, e aí esses negócios automaticamente vão gerar alguma moeda, vão gerar algum ativo. Então, eu acredito que sim, alguns ativos vão ser valorizados. Acredito que, num futuro, não sei se próximo ou não, a gente vai usar uma moeda digital, que eu não sei se já existe ou se ainda vai ser criada, para pagar quase tudo. Então, quando eu conheci Bitcoin, a gente brinca que tem duas vertentes, de pessoas dentro da comunidade cripto. A vertente marjou, que é a que eu queria muito que fosse, que é a pessoa que queria usar Bitcoin para pagar pão na padaria. Quando eu conheci Bitcoin, eu achei tão incrível que eu queria pagar pão na padaria com Bitcoin. Eu tenho uma bicicletaria aqui em São Paulo, em Pinheiros, que é uma bicicletaria e lanchonete que aceita Bitcoin como forma de pagamento. Eu gastei já, tipo, uma grana pagando coisas em Bitcoin, mesmo numa época que o custo de transação era muito caro, porque eu sou muito entusiasta. Eu acho muito legal e queria muito que fosse assim. Mas tem uma outra vertente que acredito que isso vai ser só, que o Bitcoin específico vai ser usado só como ativo de valor. Então, como ouro, você vai comprar para valorizar e vender depois. quem pensa que o Bitcoin é um bom ativo, essa é a melhor hora para comprar, porque agora ele está em baixa, uma puta baixa, muito mais baixa do que quem tem Bitcoin gostaria. E aí, se as tendências de valorização a longo prazo se cumprirem, ele vai subir um tantão. O que eu acho é que para toda criptomoeda, o que mais vale a pena é você começar com um pouquinho, assim, não começar achando que você vai ficar rico, porque eu acho que quem começa achando que vai ficar rico já é um erro. Para ficar rico com criptomoedas, você tem que entender muito do negócio. É uma coisa que valoriza e desvaloriza com coisas que não são tão exatas, não tem como eu saber, não importa o quanto eu saiba de mercado, não tem como eu prever perfeitamente qual é a valorização da moeda em um, dois, três anos. Então, acho que para todo mundo que se interessa pelo tema, vale comprar, pelo menos, para experimentar como é, para ter a sensação de brincar com isso. Não sei se para ganhar dinheiro, exatamente. Acho que eu falei um tantão, talvez eu não tenha respondido a sua pergunta, mas foi. Obrigado. Imagina. Pode. Gente, eu ficar sentada atrapalha vocês? Eu posso ficar de pé de novo. Tá bom. Oi. Oi, tudo bem? Quando você fala em tokenização, na verdade, você está se referindo a um processo de rachear um arquivo eletrônico. Eu acho que isso é uma coisa super importante para as pessoas entenderem que não é o carro que vai lá para dentro da carteira. É um representante. Isso. É uma impressão digital de um documento. Portanto, você imagina o seguinte, e a gente pode usar até a Original Mine como exemplo. Para fazer isso com o carro, você vai precisar pegar um documento do carro, tirar uma fotografia, fazer o hash dele e colocar isso na blockchain. E vai ser necessário ter uma regulamentação que quando você passar isso de um registro para outro no blockchain, o outro será o dono do registro. Portanto, para mim, fica um pouco confuso porque você ainda está usando uma entidade centralizadora, que é o DETRAN, enfim, para gerar o documento. Então, eu acho que precisa de uma regulamentação no sentido de matar esse documento do... Não tem cabimento o teu DETRAN. O carro sai da fábrica, o cara sabe qual é o chassi number, sabe tudo do carro. Então, não precisa de uma entidade terceira para dizer alguma coisa. Agora, precisa de uma regulamentação para quando alguém te parar na rua, você dizer, olha, está aqui o meu endereço de transação do hash que é correspondente a isso. Como é que está essa regulamentação? Porque se isso não sair, não vale nada. Eu não sei se é uma regulamentação ou se é um sistema que te permita isso. Porque, como você falou, não precisa de um DETRAN. Eu preciso de mudar o sistema que é hoje para que eu consiga automaticamente fazer isso. Hoje, de fato, eu não consigo, Marjorie, agora, falar assim, não, beleza, meu carro, eu não vou mais usar o DETRAN, eu vou colocar só um documento aqui e aí eu vou te passar. Se você for parado na rua, é uma puta roubada. Então, eu acho que o que precisa mudar não é necessariamente o fato de regularizar coisas. É os sistemas que a gente utiliza para isso. Então, quando a gente falava lá, muito, muito, muito lá atrás, a gente não, porque eu não conhecia Bitcoin nessa época, mas já ouvi histórias. Quando muito lá atrás, a galera falava de, mas para eu pagar uma conta com criptomoeda, eu preciso da regularização. Para eu pagar uma, para eu ir na bicicletaria e pagar meu hambúrguer com criptomoeda, falar bicicletaria e hambúrguer, na hamburgueria, e pagar meu hambúrguer com a criptomoeda, eu preciso de uma regularização. Não necessariamente, porque a regularização de criptoativos, ela não veio, mas aí a gente criou sistemas que fazem com que aquilo seja aceito. Então, o que eu acho é que a gente precisa muito evoluir nesses sistemas, criar esses sistemas para que seja aceito, que eu use o meu documento em blockchain e não no papel. Cara, aqui no Brasil, em específico, a gente está longe. A gente acreditava muito, a gente e eu, como Marjorie, ele acreditava muito que viriam regulamentações mais fortes, pelo menos em cripto e não nos serviços que isso traz, porque a gente, para pensar, a gente ainda tem poucas soluções em blockchain no Brasil sendo feitas. Mas eu achei que pelo menos bitcoin, por exemplo, a gente teria regulamentações ou usos mais sérios no último ano, em 2018. Não tivemos. E aí eu acho que a gente está um pouquinho longe de conseguir usar tudo isso. Por enquanto, acho que a gente ainda está longe. mas eu já fico super feliz com a possibilidade. Por exemplo, estou ansiosíssima para que esse futuro chegue. Acabou? Acabou, gente. Eu fico aqui para responder perguntas de vocês se vocês quiserem, tá bom? Obrigada. Meus contatos estão aí. Qualquer coisa, é só me gritar virtualmente.